Você já parou para pensar em como as novas tecnologias, principalmente a internet, modificaram o nosso jeito de conviver com a cultura? Sabia que a cultura é um direito e que com ela se relacionam muitas outras garantias fundamentais? Já parou para pensar que escola também é e tem que ser um espaço de produção cultural? O projeto Cultura em Redes trabalha justamente com a relação entre direitos humanos, produção cultural e novas tecnologias nas escolas do ensino fundamental. O objetivo é levar diferentes oficinas a escolas públicas de Belo Horizonte, que insiram a produção cultural, as novas tecnologias e conceitos de direitos humanos na rede pública de ensino. Pretendemos mostrar para os alunos que mais do que absorver cultura, é possível produzi-la e ainda refletir sobre direitos e cidadania. Mas como fazemos isso? Vamos organizar três oficinas em cada escola, que com o auxílio das novas tecnologias resultarão na produção cultural pelas próprias crianças e em reflexões sobre direitos fundamentais. No primeiro encontro, as oficinas de fotografia transformarão o olhar das crianças sobre o espaço escolar e abrirão as portas das salas de aulas para os temas da proteção da imagem, consenso e privacidade. Na segunda reunião, através de novas tecnologias, os alunos produzirão música. Enquanto discutem os temas da criação no mundo digital e o compartilhamento dos produtos culturais. O tema da terceira oficina será a construção da identidade e a percepção da coletividade. O encontro contará com a criatividade das crianças para a produção de vídeos que retratem a intervenção do projeto na comunidade escolar. Pretendemos criar nas crianças a consciência de que elas são agentes produtores de cultura e sujeitos de direitos. Despertando nelas novas formas de utilizar a tecnologia para produzir cultura, construir sua identidade e atuar em benefício da sociedade. O Cultura em Rede conecta crianças a uma educação cada vez mais sólida. O Cultura em Rede conecta crianças a uma educação cada vez mais sólida.